Até que ponto chega a violência? Na cidade de Caicó, alguns fatos registrados nos últimos dias, como o assalto à mão armada e crimes de morte, tem sido a rotina semanal aqui em nossa cidade. Um funcionário público municipal quase perdeu a sua vida, depois que foi barbaramente espancado. E segundo as informações, o acusado seria um doente mental. Década da prefeitura, como é conhecida em Caicó, está aqui. Olha só como ficou o rosto dele. Olha só como ficaram as marcas, aliás, da violência praticada pelo acusado. Década José Ramos da Silva, 66 anos, mais conhecido como Década. Como é que você hoje está, depois de estar entre a vida e a morte? Porque você viu a morte próxima a você. Agradeço a Deus por estar vivo aqui junto com vocês, contando essa história triste, lamentável que aconteceu comigo, sábado de 8 horas na rodoviária, quando fui pego de surpresa. Aquele moço vinha da feira livre, com as mãos ocupadas, parei um pouco na rodoviária para atender o pedido de uma pessoa da minha família, que tinha chegado de Teresina, por nome de Lucas, ia viajar para Natal, queria conversar um pouquinho comigo. Conversamos, ela pediu para eu guardar a bagagem dela enquanto tinha o banheiro, ela voltou, seguiu o ônibus. Quando eu peguei os pacotes, aproximou-se um rapaz forte, jovem, entre 25 e 30 anos, na minha experiência de vida, e colou em mim e me pediu 50 reais. Eu disse a ele que não tinha 50 reais, mas simplesmente, com toda a simplicidade que estou falando com vocês, falei com ele sem nenhuma palavra de agressão. Quando eu virei de costas, eu senti a pancada e caí. Aí foi a primeira pancada? Primeira pancada na cabeça, eu caí, quem estava por volta de mim disse que ele deu mais duas pancadas nos laterais do meu rosto, aí eu não vi mais nada. Até que ele utilizou como objeto, ferramenta de agressão, um capacete? Capacete, exatamente, um capacete. Ele me deu, bateu em mim com capacete. O que a gente observa aqui no rosto, quer dizer, além da pancada nas costas, certamente você virou e aproveitou e agrediu a sua face, o seu rosto. Certeza, quem estava aqui em presenciar isso, alguém disse que ele até chutou o meu rosto com os tênis que estava calçado com eles. A pessoa que fez isso, a informação que realmente seria um doente mental? É, Cadu do Silvio, não é isso? Na hora, eu não reconheci esse rapaz, mas eu não sou de mentir, vocês me conhecem, todo Caicó me conhece. Eu não vou ser alguém disse assim, já conheci ele, já tinha visto ele, mas na hora eu não reconheci, porque eu tinha tido contato com ele, mais ou menos um ano, um ano e seis meses, por aí, assim, que na gestão de Bibi, prefeito, Bibi Costa, prefeito, ele ia muito à sala de Dona Neuza Maris e Cícero Gomes. E lá ele me conheceu. Um certo dia, ele passando em frente à minha casa, eu ia chegando, que ele ia pegar o remédio do Capos, parou e pediu água. A menina que trabalha lá em casa, eu trouxe água dele. Com outros dias, ele voltou novamente lá em casa, pediu água, ela deu água. E a terceira vez, ele foi lá em casa, que foi a última. Mas ele chegou lá em casa com um assunto que não me interessava, de jeito nenhum. E eu fiquei um pouco constrangido com aquele assunto que ele me falou. No dia seguinte, eu pedi a Cícero Gomes, que pedisse a ele, que Cícero era muito amigo dele, Neuza, que ele ia todos os dias lá, que ele não fosse mais à minha casa, porque ele sentia que não estava sendo bem recebido. E eu não aceitava aquele tipo de assunto, que ele tinha chegado lá em casa. Você pode falar para a gente qual era o assunto? Eu prefiro deixar futuramente. Certo? Aí ele não foi mais à minha casa. A providência tem que ser tomada, porque se ele fez isso com você, poderia ter feito com outra pessoa, até com uma criança, um jovem, alguma coisa parecida. É verdade, é isso que eu faço um apelo. Aos meninos que vieram aqui, eu estou fazendo um apelo em nome da Sociedade Caicó, em nome da Secretaria de Saúde do Estado, junto com o do município, as autoridades competentes, que se reúne e ofereça um tratamento de saúde desse rapaz, que é o que ele está precisando. Ele pode repetir de novo com outra pessoa? Ele pode repetir de novo. O pai dele é um homem de bem, o Sr. Francisco de Assis Costa, meu colega de repartição, prestador de serviço na Secretaria de Saúde do município de Caicó, Dona Ana Lúcia, a mãe dele, professora do Paulino Baccelli. Tem uma tia dele, que é da Ematea, lá de Jardim de Piranhas, que mandou saber se realmente essa agressão tenha sido comigo, Valdir, um nome assim que eu esqueço agora. É uma família conhecida, eu conheço as duas famílias. Deca, as agressões não complicaram a sua visão, você está enxergando bem? Enxergando bem, bem, graças a Deus, graças à equipe, posso fazer um agradecimento à equipe médica, em nome da minha família, em nome de todos os meus amigos, eu tenho um agradecimento muito grande a fazer, à equipe que estava aqui de plantão, doutor Procopio, que foi quem me atendeu quando eu cheguei aqui, trazido por Maria José e Rui, que somos funcionários públicos também, e o Anderson, motorista de táxi, e quando eu cheguei aqui, não me faltou nada. Doutor Marcos Túlio, que tomou conhecimento que é filho do meu amigo Cicero Gomes, estava em São Bento, quando soube, imediatamente veio para aqui, junto com o doutor Tiago, conseguir todos os exames que eu poderia fazer em clínica, e foi tudo muito bem atendido, estou aqui contando a história. Quem me viu quando eu cheguei aqui, Cardoso de Silva, não apostava na minha saúde. Eu tive hemorragias fortes, eu tive convulsões, foi muito difícil a minha chegada aqui, mas estou aqui agradecendo a Deus, já recebi muitas visitas de padres, pastor, evangélico, espírito, a comunidade católica, do povo em geral, você que está aqui, seu colega, e cada pessoa que está aqui, eu peço a vocês, se vocês rezarem, se vocês orarem, não rezem por mim, não orem por mim, orem por esse rapaz, para que ele não faça com nenhum ser humano o que ele fez comigo, que Deus tira o angústia do coração dele, o amargo da alma, da cabeça dele, que ele seja purificado, que ele não pense mais em fazer comigo, com outras pessoas que ele fez por mim. José Ramos, Deca, boa sorte para você, na sua vida. Em nome de vocês, em nome da sociedade de Caicó, de Repórter, de todos vocês, de todas as rádio que vieram aqui, da comunicação, meu, muito obrigado, esse apoio de vocês, tem sido, me ajudado muito, cada um que vocês que entra aqui, me deixa bem melhor do que quando chega, com toda certeza, estou falando de todo o meu coração, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, que são profissionais da comunicação, que a gente sabe que vocês também, são muito agregidos, com as palavras que não merecem, que Deus livre vocês do mal, que o Divino Espírito Santo, acampe em volta de vocês, que vocês são pessoas que vivem, sempre tentando transmitir o mal, porque é necessário, de combater esse mal, e a tradição ameaçada do bem, muito obrigado. Ok, está aí portanto o relato, desabafo do São José Ramos da Silva, 66 anos, mais conhecido como Década Prefeitura, vítima de uma barbaridade, de uma violência, e por pouco não perdeu a sua vida, aqui em nossa cidade. Com imagens de Joelmerson Souza, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Amém. Continua. Amém. Obrigado.